Oi amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lê, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo do canal Hoje começando um vídeo diferente Hoje é domingo, estamos de folga E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu domingo Nós vamos almoçar fora Eu vou dar uma passeada aqui em Floripa E aí eu mostro pra vocês O tempo não está muito bom Parece que vai chover mais tarde Mas eu quis gravar esse vlog pra vocês Pra vocês conhecerem mais do nosso dia, do nosso dia de folga E sempre que der, eu vou trazer alguns vídeos assim Do meu dia de folga, dos nossos passeios Porque essa cidade é muito linda E eu gostaria de mostrar pra vocês Quem sabe um dia vocês virem aqui visitar Florianópolis Ok? Então acompanha o vídeo de hoje E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É como voltar no tempo. É um dos bairros mais antigos e charmosos de Florianópolis. Onde a arquitetura soriana e os costumes típicos locais seguem preservados. Se inscreva no canal. Aliás, Ribeirão da Ilha também é famoso por ser uma região gastronômica. Paramos para almoçar no restaurante Porto do Contrato. Já fiquei encantada só com a entrada. A decoração é linda. Tem um jardim lindo na entrada do restaurante. Mal eu sabia o que me aguardava lá dentro. I've come to you in times of trouble. You're always resting at my door. Enquanto esperávamos o nosso prato, apreciamos a paisagem. Pedimos uma salada de entrada, por sinal muito gostosa e refrescante. Tem um jardim lindo no restaurante. O nosso prato principal foi um salmão ao molho bechamel e queijo parmesão, que também estava uma delícia. Thank you, thank you, thank you. Ao olhar essa maravilha, meu coração enche-se de gratidão. Eu vejo Deus em tudo. Em Salmo 24, versículo 1 e versículo 2, diz assim, A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem, pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Thank you, thank you. Depois de almoçar, fomos caminhar um pouco pela vila. A impressão que dá é que estamos numa cidade do interior e que nem parece Florianópolis. Poderíamos explorar mais, mas começou a chover. Então, paramos numa brigadeiria, onde mais uma vez fiquei encantada com o capricho da decoração. Comemos deliciosos brigadeiros e um brownie. Olha a minha cara. Será que estava bom? Tá bom? Tchau, tchau. Então, meninas, estamos voltando para casa. A chuva aumentou e nos impossibilitou de caminhar por essa linda vila de Ribeirão da Ilha. Acabamos de chegar em casa. Eu queria mostrar para vocês a pose do Max, mas ele já desvirou. Gente, você estava tão bonitinho. Eu ia te filmar, mas aí você se mexeu. Ele estava assim, gente, com as pernas para cima. Você dormiu o dia inteiro, Max? Você dormiu o dia inteiro? Cadê a Maggie? Cadê a Maggie? Oi, Maggie! Oi! Está chovendo, gente. Olha só, já escureceu. Está caindo um pé d'água. Olha isso. Eu tenho que comprar almofadas com aquele tecido aqua box, né? Para não molhar. Quando começa a chover, olha, eu tenho que afastar a namoradeira, porque senão molha. Até molhou um pouquinho aqui, ó. Eu vou trocar esses tecidos, que aí eu fico tranquila. Mas, por enquanto, tem que fazer isso. Tem que afastar. Bom, meninas, estou dando um tempinho aqui. Já, já eu vou me trocar. Eu vou para a igreja. Hoje tem culto de Santa Ceia. Então, daqui a pouco, eu volto para finalizar esse vídeo aqui para vocês. Eu vou para a igreja. Acabamos de chegar do culto. E eu entro aqui, olha... Eu vou pegar alguma mosquitinha que apareceu por aí. É? O que você fez, né? Olha aqui para mim. Olha para mim. O que você fez? Por que você está aí? Aí é lugar, Max, de ficar. Aí é lugar. O que você está fazendo aí? Hã? Olha isso. Parece um enfeite. Fazendo parte da decoração, olha lá. Combinou, olha. Com o arranjo. Super combinou, Max. Gente, o culto foi tão lindo. Foi uma maravilha, né amor? Sim. Linda. Linda. Linda a pregação. Foi uma bênção mesmo. Como é bom. Como eu gosto do culto de Santa Ceia. Eu me emociono muito. E para não perder o costume, depois de tudo que a gente comeu hoje, que vocês viram aí, a pessoa passou lá. A pessoa passou na pizzaria e pegou uma pizza. Tá vendo, gente? Fala. Posso dar trabalho para ela, fazer alguma coisa para a gente comer agora. Então, a pizzazinha, tudo certo. Pois é. E aí, mostra a pizza para as meninas. Por que não serve? Para deixar elas com vontade? Compramos uma pizza gigante. Olha, gente. De filé mignon. Tá com uma cara boa, né? E aí, amanhã, gente, ó. Na esteira. Treino. E a gente tá treinando agora. Depois que chega do... Depois que chegamos do restaurante, estamos indo treinar. E eu tô indo nesse horário, gente, por causa dele, tá? Pra levar ele. Essa semana ele tá ferrado. Ele comeu demais, mas vai ter que perder. Né? Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo a todas vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Boa noite. Fiquem com Deus e... Boa noite. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. É isso aí.